Sefe governo governativo da UALU, atua-me congratulação-me. Tamba considera o Parlamento Nacional ultrapassou na problema política. Nebe difícil, rode lo que dá-lhe a governo atubelar lor ricas orçamentos do Estado. Tinha-não-gru-a, ro-noura-seng-ida. Ba-parlamento Nacional, rode funciona ricas, máquina-estado. Além de, a nessa é uma resistência. Tau-rma-tangru-a, congratula-mos população sem maturidade no comportamento de agro. Durante a tensão política, Nebe acontece e a Parlamento Nacional foi na Leisnei. Em primeiro lugar, eu acredito que nesse governo congratula o esforço do Parlamento União ultrapassa as diferenças, ultrapassa os problemas que a Nebe existe. Infelizmente, há problemas de oito anos, mas não se vai bem. A Nebe, quando a Fakarone, está ali que está a instruir, a Fakarone, a tarefa, a Fakarone, não sabe, mas não é bom. Também é o meu apelo a esse órgão sobre a Neida, liderar o Executivo, para que o Parlamento restabeleça a normalidade, também a carácula o orçamento, porque a Ita-la-bele, a Ita-na-nação, La-bele, funciona na base de duas décimas. A Ita-na-nação precisa reativa, a Fakarone, a Fakarone, a Fakarone, para que a população seja de um órgão normal, a Fakarone. A preocupação. E a Almeida, a Fakarone, aproveita a oportunidade, e congratula a população automática. Contente-lhe, jovens sem comportamento, em relação à situação, E é uma característica orgulhosa da parte executiva, lidera o país e o cidadão muito esclarecido, muito civismo, orgulhoso de nós. Olida Cabral, Tito Liviu, GMN.